E volta pra mim Mamãe agora tem eu E tem o Lucas Agora só o que faltava Não, se eu chego de madrugada E dou de cara com esse boneco, meu irmão Boneco até emburrado Igual a mim, olha Menino Pego meu cabelo desse jeito Meu Deus, quando eu lembro Olha, tá bonitinho Olha pra Lucas, olha Eles fazem do jeito de Lucas, meu irmão Olha a boca Maior? Biquíni? Que da edição é essa? Essa é o Lucas Olha aqui o nome dele Lucas É, Lucas E essa é Carlinha Já me vestia bem, já Menino que fecha A chupeta dessa, pega dela Mamãe sabe que não é gente Essa chupeta não é dessa não Menina, que doidaça é essa Com o Lucas Olha Ah, pronto Peguei o pai do Lucas É só o que faltava Aqui é uma menina Não é a menina, né? Menino Como é que o povo faz Uns bonecos desses Tão igual a pessoa, hein, meu irmão? Diga aí, olha Como é interessante Que carrinha, mamãe? Que cor de carrinha? Vai ser rendida Sua filha cresceu, mãe A senhora tem que entender isso Não é? Você é cantora E o empreendedor? Deixa A senhora tem que entender Que tudo muda Lucas Maurício Lucas Maurício Lucas Maurício Não vai ser desse jeito Que a gente vai resolver alguma coisa Não vai ser desse jeito